Olá pessoal, bem-vindos a mais um Modo a Tipo, aqui na Bestopédia, fala-vos o Pedro. Vou aqui falar sobre o Aroca com o Penafiel. O Aroca que, na início da época, eu comecei a acompanhar de perto uma equipa que gostava muito de jogar, sinceramente. Pensei que iam conseguir lutar pela subida, mas ainda assim é uma equipa que mantém um bom jogo. Eu gosto de ver esta equipa a jogar. Uma boa ideia, frente a outra equipa que tem aqui um jogador de pé quente, o Ronaldo, e espero aqui um bom jogo. O Penafiel tem vindo a fazer alguns bons resultados e tem vindo a marcar quase praticamente sempre. Acho que vai acontecer o mesmo. Aqui um over a dois, um mais de dois, a devolver a 1,76 é um preço agradável. Se houver dois golos só, a aposta é devolvida. E vai ser essa a tipa principal, a tipa secundária. Eu gosto de ambas marcam aqui, a 2,19. Tá pessoal, um abraço.